Música São 500 novos policiais civis que ingressam na polícia civil. Além disso, e esses policiais ingressam depois de ter passado por um programa de formação, ingressam já cada um com a sua arma e o seu colete, o seu kit de defesa. Mas o importante também, são equipamentos novos entregues. Aqui nós temos, por exemplo, 100 motocicletas de 700. Estão chegando mais 600 novas motocicletas, que vão somar-se a essas 100, somando ao total 700 motocicletas. A índice de velículos que, sem dúvida alguma, vem ajudar a que o trabalho da polícia se desenvolva de forma melhor. Hoje iniciamos o processo de renovação dessa frota. Uma frota que conta hoje de aproximadamente 400 picapes. Hoje serão entregues 80 picapes, nas próximas semanas também, até o final do mês de abril. Todas as 400 serão renovadas e em alguns pontos até iremos acrescentar essas picapes. São 479 policiais que a partir de amanhã já entram em exercício. Vamos reforçar todo o interior do estado. Naturalmente também nós vamos ter uma movimentação de alguns policiais para a região metropolitana. Vamos criar algumas unidades especializadas e é um aumento efetivo e significativo. Operacionalmente nós estamos aumentando nossa capacidade operacional em mais de 25%. Consequentemente vai melhorar a investigação e o atendimento ao público. Tinha tentado lá em Pernambuco também, passei, mas eu optei aqui pela carreira aqui na Polícia Civil do Pará, que é uma das mais valorizadas do país. Legenda Adriana Zanotto